O município de Graça Aranha, distante 380 quilômetros da capital São Luís, é o retrato do verdadeiro abandono. Os principais problemas já são vistos logo ao entrar na cidade. A MA que liga a cidade de Graça Aranha, a BR-226, está totalmente danificada, trazendo assim risco à população. A MA que liga a cidade de Graça Aranha, nesse sentido, a BR-226, em um trecho da MA, está totalmente comprometida. Olha só, como vocês podem ver, muitos buracos nessa localidade, nesse exato momento, algumas pessoas estão fazendo o manuseio do gado, né? Diariamente eles fazem isso. Agora, o que chama a atenção, os carros que por aqui passam, olha só, usam essa via que já está funda e o meio fio já não existe mais. Comprometendo assim, a trafegabilidade dos carros que utilizam a MA que liga a BR-226. Este morador relata que por pouco não foi vítima dos buracos que ali se encontram na MA que liga a cidade de Graça Aranha, a BR-226. Comigo mesmo, ia tendo, acontecendo, eu vinha com o pessoal na garupa da moto, né? Aí, eu tirei para esse lado aqui, a sorte que eu olhei para o retrovisor e vi um cara e ele passou vedado aí por mim, eu tirei a moto e ele passou. Beirando aqui, olha. Isso aqui ia acontecer, e ele ia peitando nele, né? Por causa dessa buraqueira. A buraqueira que está aqui, e agora com o período da chuva fica pior ainda? Muito pior. O que você espera que seja feito? Ah, eu espero que eles arrumem, né? Que melhore isso aqui. Esta moradora relata que os buracos na estrada facilita a ação de criminosos. Segundo ela, algumas ações já foram registradas na MA que liga o município de Graça Aranha. Um assalto aqui não tem pareia, é todo dia. É mesmo? É, aqui tem que dar assalto demais esses tempos nessa rua aqui. Esse trecho aqui é vulnerável para assalto? É. Dá aqui até naquela casa lá, é. A ação acontece devido aos buracos que tem por aqui? É, tem buraco demais. Ao entrarmos no município de Graça Aranha, nos deparamos com a cidade. Tranquila, serena, mas uma preocupação que abrange todos os moradores. A falta de infraestrutura e, principalmente, ações municipais de infraestruturas. Os buracos nas ruas são notórios. Muitas pessoas relatam prejuízos e, principalmente, o constrangimento de utilizar o seu veículo nas vias onde está praticamente intrafegável no município de Graça Aranha. Esse morador relata que espera que seja tomada a providência o quanto antes e que seja realizada uma ação em prol da sociedade necessitada. A gente não vai dizer que não vai acontecer e nem também vai dizer que vai. A gente espera que sim, que aconteça, fazer. É o que ele vai fazer. O melhor para nós. Vindo a vantagem para o município, para o setor, é bom para todos, né? As últimas ações que aconteceram no município foi no ano de 2016, na véspera de campanha eleitoral. Ações estas, conveniadas com o governo do estado do Maranhão, trouxeram melhorias a poucas ruas no município de Graça Aranha. A série de problemas apresentados no município de Graça Aranha agrava-se ainda mais. O comércio no município praticamente parou. Depois do fechamento da Casa Lotérica, algumas lojas no município também não resistiram e fecharam suas portas. O movimento na cidade é um movimento tranquilo. Muitas pessoas utilizam as cidades vizinhas para realizarem as suas compras. Cidades como Gonçalves Dias, Eugênio Barros e, principalmente, a cidade de Presidente Dutra. Este jovem fala que, para realizar suas compras ou pagamentos, busca a cidade de Presidente Dutra como alternativa. É, a gente muitas vezes se deslocaliza ali em Presidente Dutra. É? Por quê? Devido às oportunidades que são poucas. E o comércio daqui, como é que está? O comércio está forte ou está fraco? É, está fraco. É a crise em todo lugar mesmo. É, né? É. Está afetando forte na cidade? Não, até que aqui a economia está elevada. Para esta aposentada, fica dependioso se deslocar da cidade de Graça Aranha até a cidade de Presidente Dutra para realizar o saque do seu benefício, tendo em vista que boa parte dele fica na cidade vizinha. Sendo a metade, agora está indo comprar no Presidente Dutra. É? É. Em quanto tempo que o povo está comprando para lá? Já tem bem uns dois meses, três, por aí assim. Desde que acabou a... Fechou a caixa daqui, a maioria das pessoas compra mais é lá no Presidente Dutra. A renda do município está sendo destinada para outro localidade? É, porque a gente vai tirar o dinheiro lá. Aí lá mesmo muitas pessoas compram tudo que querem lá e traz. É, né? É. Fica por lá mesmo. Fica por lá mesmo, porque tem que tirar é lá, tem que depositar algum dinheiro é lá. Qual é o benefício que a senhora recebe do governo? Eu sou aposentada. É? É. Recebe em dias? Recebo, todos os meses eu recebo. E vai tirar onde? Presidente Dutra. E gasta onde? No Presidente Dutra, a metade tem que ficar. E o que é que traz para a Graça Aranha? Só a senhora? Outra coisa, é só eu mesmo que venho e as coisinhas que eu trago num saco. O município está parado então? Ah. E a senhora tira o seu dinheiro aonde? Eu estou tirando atualmente agora ali no Geraldo, que tem um caixinho ali, que é no Bradesco. Um caixa aqui. Exato. Aí me diga uma coisa, a senhora gasta o dinheiro na Graça Aranha ou outro em município? Mais ou menos, gasta a metade por aqui e a outra lá, porque às vezes eu compro alguma coisa lá. Como é que está o comércio hoje aqui? Ah, o comércio está meio fraco. É, né? É, para mim eu não sei que eu não vendo nada, não estou vendendo nada, mas aí a gente vê o movimento dos comércios. Já está mais fraco e é muito. Quer dizer que pelo fato de Presidente Dutra ser maior, é mais atrativo comprar lá? Ah, com certeza. Se você vai tirar um benefício lá, se você tem um pouco só, você vai tirar lá. Já paga a passagem e compra logo lá, não é não? É mais seguro. Ah, com certeza. Pouca gente no município de Graça Aranha tem o privilégio de estar tranquilo como esse animal. Aqui no município de Graça Aranha, aonde existe um dos menores índices de IDH, índice de desenvolvimento humano, o comércio do município não reage. E principalmente a população cobra ações de infraestrutura. Enquanto isso, outros que não precisam tanto do comércio e nem tanto de infraestrutura, ficam assim, de cabeça fria.